Fala galera oficiado no futebol, beleza? Eu sou o Eric e o vídeo de hoje é que roubaram o ferroviário na cara dura. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para pessoas que gostam de futebol. Vamos para o vídeo? O ferroviário enfrentou ontem o América Mineiro pela Copa do Brasil. Segunda fase, né? Aí o América Mineiro saiu na frente com o Felipe Azevedo e o Augusto empatou aos 49 do segundo tempo. Aí foi para os pênaltis, né? Aí o cara bateu, o Sabino, o zagueiro do América Mineiro, bateu e fez gol. Aí o Adilson Bahia foi bater, bateu, né? Aí bateu no travessão e foi no gol. Então tinha dois caras olhando, que era o Juiz e o Bandeirinha, né? Aí o Juiz e o Bandeirinha não viu que a bola entrou. Eu vou ler o que o presidente Nelton Filho, presidente ferroviário, falou. Vamos engassar no STJD com o pedido de impugnação da partida. Vamos até as últimas consequências em busca dos nossos direitos. Foi um erro absurdo, escandaloso, sem precedentes para o futebol. É uma situação sem precedentes no futebol. Nunca vi a anulação de um gol dessa maneira. A bola não bateu na linha, foi dentro e muito dentro. Foi um prejuízo financeiro e desportivo. Foi um lance específico onde tem dois profissionais para observar isso. Foi uma pressão psicológica para quem ia bater em sequência. Não é só a cota de 1,7 milhões que perdemos. É a chance de disputar 2,3 milhões, fora o prejuízo esportivo de pontuação do ranking nacional. Não tem precedentes um erro desses encobanços de pênaltis. O árbitro e o bandeirinha atentos e não confirmar um gol, que nem dúvida teve, abolentou e muito. E talvez não vai receber nada. O árbitro não vai ser punido. Ele não vai receber dinheiro. O América não vai ser punido. O goleiro Jonathan ainda conseguiu salvar um pouquinho. Defendeu muito bem os pênaltis. Um grande pegador de pênaltis. Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Foi o árbitro que não viu, que abolentou ou viu. E foi mandado por superiores. E foi um viário muito prejudicado. Se você quiser comprar roupas, moda feminina, muito bonitas e perfumes importados, você tem que conhecer a Asus Fashion. Não existe pessoa feia. Existe pessoa que não conhece a Asus Fashion. Pelo Instagram, Asus Fashion, eu deixo na descrição do vídeo. Arroba Asus Fashion Oficial. Sim, clica no link e vê lá. Compre uma roupa. Tchau galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E vá no Instagram da Asus Fashion, arroba Asus Fashion Oficial. E no Instagram do Calçando Chutesa, arroba Calçando Underline, chuteiras Underline, OFC. E no outro vídeo, tchau.